Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lídia Dreyer, eu também estou estudando para o CACD e participo do programa de formação complementar da Delbras Gen, a Missão Brasileira em Genebra. Eu sou formada em Direito, sou advogada com especialização em Direito Internacional e estou estudando para o concurso há um ano, devido a várias indecisões, inseguranças e também por ter bastante interesse na carreira diplomática e não saber direito como é o trabalho de um diplomata no dia a dia e por morar também em Porto Alegre, que é um tanto longe de, enfim, de Brasília e tudo mais, a gente acaba não tendo contato direto com diplomatas e acaba não sabendo direito como é a carreira e isso acabava me, de uma certa forma, desmotivando e me deixando insegura na hora dos estudos e, enfim, para saber se era isso ou não que eu queria da minha vida. Então, eu resolvi me inscrever para esse programa, que hoje é o último dia. Eu estou um pouco triste que está acabando, mas ao mesmo tempo eu estou feliz por voltar para o Brasil. E esse programa foi muito, muito bom para mim, assim, para ajudar a me decidir que realmente é isso que eu quero fazer, é a carreira que eu quero seguir e tudo mais. No programa de formação complementar, a gente teve contato direto com vários diplomatas, todos os diplomatas da missão. Para quem não sabe, aqui em Genebra tem a missão, a Deobras Gen, que é a missão junto à ONU, tem a Deobras OMC, que é junto à OMC e atualmente foi, juntaram a, o desarmamento, com a primeira missão que eu falei, então, que era separado, agora está tudo junto. Então, eu acabei tendo contato com várias matérias, com humanitário, direitos humanos, saúde, trabalho, desarmamento e meio ambiente. E a gente participou de vários eventos. Na verdade, o período que a gente ficou aqui, esses últimos três meses, foi muito pesado, assim, em termos de agenda, que tem seu lado bom e seu lado ruim, né? O lado ruim é que a gente cansa muito, é muito trabalho, enfim, todo mundo, os diplomatas, os oficiais de chancelaria, eles trabalham muito, muito, muito aqui em Genebra. E que, enfim, é uma cidade diplomática, né? Tem gente no mundo todo, tem muitos contatos, muitos eventos, muitas conferências. A gente participou, dentre os maiores, assim, a gente participou da, da revisão periódico universal do Brasil. Logo no início que a gente chegou, veio uma delegação gigante, assim, eu achei grande. Mas veio uma delegação do Brasil, que foi muito legal ter contato com esse pessoal também. Veio a Ministra de Direitos Humanos. A gente ajudou a preparar todas as etapas, assim, desde tirar cópias até acompanhar a delegação e tudo mais, foi muito proveitoso. A gente participou direto, assim, dos preparativos. A gente participou, enfim, da RPO do Brasil, do Conselho de Direitos Humanos, da sessão, né? Do Conselho de Direitos Humanos, da Conferência Internacional do Trabalho, da Assembleia Mundial da Saúde, Pacto Global dos Refugiados, Pacto Global dos Imigrantes, a EcoSoc, enfim, conferências do desarmamento, de comercialização de armas, de drafts, de, enfim, vários tratados, várias resoluções. A gente pode participar também desse, do banimento de armas nucleares, que foi recentemente aprovado, né? E, enfim, é muito legal participar de estudo, de ter contato com essa matéria e ver o quanto os diplomatas são pessoas que nem a gente, assim, são reais, entendeu? Eles são servidores públicos, representam o Estado e, assim, como qualquer outro servidor público, entendeu? Tipo, é um concurso, você é um concurso como outro, as matérias que são um pouco diferentes, né? E, mas, assim, foi bom pra quebrar um pouco de tabu, assim, quanto a um diplomata, que o, qual é o trabalho de um diplomata, sabe? Tipo, que às vezes pra gente parece tão inacessível, então, fica meio fora do real, assim, sabe? E, enfim, de outro mundo, mas não é isso. São pessoas normais como a gente, passam por, enfim, mesmo os problemas que a gente, eles têm vida pessoal também, eles têm vários problemas, eles passam por muitas coisas boas também, né? E fazem piada, falam palavrão, etc. São humanos. E é um negócio que a gente tem que desmistificar, assim, e que, enfim, pra mim foi realmente muito bom ter esse contato. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada por tudo. Beijão.